Jardim, na moral A novinha me escura, só porque não tenho nada Espera que ela ache, que eu ando de verra Quando ela entrar na garota, ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Então vai! Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Salve, 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 família Sempre com a live, pesada família Se vocês quiserem crescer, com a live, tudo nosso Agora a live vai ficar um luxo Chama a galera pra participar Agora vai ser duas vezes ao dia Duas vezes Vamos crescer juntos, família Vamos crescer Conseguimos comprar aí, ó A máquina, ó Tamo junto, família Grande abraço a todos Aí também mandar um abraço pro meu pai e minha mãe Sempre acompanhar no canal aí Que é tudo nosso, Priscila Sempre evoluindo É nóis, pai Mãe, parabéns E também pra Samuel Motrovlog aí Cara de Cuiabá, pesadão Rapaziada, é isso aí, mano Se você está gostando dos vídeos que eu estou fazendo Mano, deixa o seu like aí Ajuda a nós aí, rapaziada, a crescer Já está com 210 inscritos 215, não me lembro Vamos, um aos primeiros 500 inscritos Tudo nosso também Estamos agora aqui no Fute, né Bolado Então Samuel Motrovlog Salve, salve, cachorro Valeu por estar acompanhando nós Parceiro do canal Passa lá, canal chave da porra Berra, mais que não sei o que Tudo nosso Um salve também pra Marcinha da XG Também sempre acompanhando nós Nessa parceria É nóis, Marcinha Um abraço, tamo junto E aí, galera Beleza? Primeira coisa Seja bem-vindo Se eu estou chegando agora Segunda coisa Se não é inscrito, se inscreve Que eu vou ficar super feliz Mas eu vou ficar muito feliz Mas eu vou ficar muito feliz Mas eu vou ficar, tipo, muito mesmo E terceiro Vem com nós Mas é ruim Um abraço também pra Rafa CBA de Cuiabá Tá colado aqui também com nós A GSE 750 Tudo nosso, família Tá tão, papai, tá tudo lá Um salve também pra Crenton, Victor, Moraes, Luiz, Miguel Também tá com nós aí Só que ele não veio com a malteira Porque deu um BO Mas tudo nosso Um salve também pra Anderp E das Grands Perbolada Tamo junto, família Caralho, moleque Eu vou cortar teu origem Mano, já começamos aqui Foi métrico Pera, tem que começar um vídeo decente Pera aí Eita porra Matou uma galinha Olá pra você que está assistindo esse vídeo Eu me chamo Anderp Vamos começar Começou bem no tiroteio Mano, você tem 8 horas e 5 Ai, cara É, realmente, obviamente Eu vou fazer cagada Um salve também pra trás Já peito a motovlog Bom dia, boa tarde, boa noite Olha lá Quem tá ali do outro lado da rua Da pista A capivara, maluco Olha só Você dá um rolê de moto Tá ligado? E vê uma capivara, mano E vê uma capivara Eu vou até manobrar Um salve pra Speed Mill lá do Trampo Toma um junto, Speed Mill Salve Um salve pra Michael Douglas aí do Fute também nosso Tchau Um salve também pra Newton Motovlog Tudo nosso, Cachorro Nossa, mano O canal tá crescendo rápido Senta inscrito, mano Graças a Deus Tamo junto aí Agradecendo a todo mundo Tudo mesmo, de coração Não sei nem mais o que falar, pô O canal só tem Dois semanas Um salve pra Aguervito Araújo É nóis, família Um salve pra Wender Araújo também Que não pôde vir aí O cara machucou, mas Vai pra frente e tá lá com nós aí, família Um salve pra Marcelinho Um dólar Tudo nosso, família Tão gravando aí com a câmera Talvez ele não vai fazer uma troca É nóis Um salve pra Jonathan Lima aí Nosso parceiro também acompanhando o canal Salve, salve família É nóis Um salve também pra Luciano Claudete Leandro e Patrick Tudo nosso, família Meu tio, minha tia e meus filhos aí Tudo acompanhando o canal Ai, cachorro Um salve aí também pra Thiago do Cor Salve, Thiago do Cor Tudo nosso, parceiro Um salve aí o menor do grau aí Vai começar o caralho Não começou mais tudo nosso também Um salve pra causar o motagem aí Motoagem, acho que é isso aí Mas é nóis, família Um salve também pra Sebastian Que tá colado com o nóis aí O famoso J6 Berra pra caralho, véi Cê é louco, família Um salve aí também pra Veltinho Motovlog Tudo nosso, família Salve aí Um salve também pra Jessica Motovlog Também tá começando tudo nosso Vamos começar juntos Vamos começar a crescer Nossa, família Salve, Jessica Fala galerinha Fala galerinha Que mais Tudo da família aí Tudo da família aí da escola Cheguei pro nosso cachorro E aí turma, beleza? Mais um vídeo Para o canal E aí Como vocês Aí Que voltou na minha moto agora A anteninha, né Pra evitar que a gente se real Que foi cruzando as ruas É uma segurança pra nós Esse piloto, né Um salve pra Gorete Rocha Salve Juliana Santos Campos Salve Juliana Carboço Oi gente Tudo bem Hoje vídeo de Aimee Box Pra vocês Vamos juntos Um salve palha do Motovog E aí da Broiz O cara é cabuloso Mano, os garbolados Tá começando agora Mas tudo nosso Dá uma passadinha no canal dele Que é fora plan Salve galera Ligado no canal Mais um videozão Videozão rápido galera Daquele jeito Se você é novo no canal E chegou agora Já vai deixando seu like aí abaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Um salve também Para Damo Otrovog O cara é da cinquentinha Caralho, mano Agora pesado Um salve para Diego Motovog Tudo nosso família Salve galera Beleza Mas estamos de volta Mais um videozinho É o evento do grau Ó Deixa eu amar Leandro Leandro Só para Jojo Bertinho Tudo com nós Família Fala pessoal Beleza Jojo Bertinho Na área Para mais um video Você que é inscrito No canal Já vai deixando aquele like Você que não é inscrito ainda Se inscreva Deixe seu like Bora fortalecer o canal Um salve também para Ezequiel Motovlog Salve cachorro Que conseguiu agora A Bandit Comprou a Bandit E quero desejar Felicidade de você E parabéns pela conquista Família Um salve também para Gabriel O meu parceiro lá Do trampo lá Tomo de Torrel Aqui seu salve aqui cachorro Você falou que estava demorando Mas não estava na nossa correria E aí sabe como é Estou meio parado de vídeo Mas estamos voltando com tudo família Um salve também para Rian Santos Mandar uns graus de bar Que é tudo nosso família Um salve também para o grupo Do WhatsApp do futebol Que está colado com nós Presente aí família Tudo nosso Todo mundo em peso Você pode ver aí E também para Danilo Do gol Vamos mandar um videozão E caralho Chave demais do gol É tudo nosso família Valeu Danilo Um salve aí para Alexandre André Breno Bruno Kaique Carlinhos Danilo Dailson João Lucas Luiz Marquinhos Maicon Victor Novak Henrique Khaled Cabriel Eduardo Will Da Z300 Salve Will Tamo junto família Obrigado por acompanhar nós aí Um salve também para Vini Welder Guilherme Luan Victor Alisson Thiago E os caras também agora colocam nós aí Testa Jackson Tudo nosso família Valeu aí É nóis Pode crer Não esqueça de deixar seu like aí Acompanhar o canal Compartilha o vídeo aí Que é tudo nosso Se não Esqueci seu salve Já manda aí Que o próximo tem Tamo junto família Fechou Rafa CBA Junto com nós aí Sebastião da XJ6 Famoso Ah caralho Como o seu shopping Aí ainda Suzuki S Caralho Perigoso isso aí Cadê o dono Ih Os donos ficou bravos Cadê o canal Quando que vai abrir o canal Ficou bravo Já tem lá irmão IESELO Tomo junto família Tá aí na descrição Vou colocar na descrição Todos os parceiros aí Que tá nativos aí no canal É nóis Victor Moraes Victor Moraes Tudo nosso família Jogou a nós aí Salve Um salve também Para o carinha da Titã E da Chicola Agora com nós Tudo nosso família Seja bem-vindo Dizê Agora com nós Que os rural Dizê Muito bom gl vaping Salve Seja bem-vindo Sua E Seja bem-vindo Obrigado.